E aí galera, como estão? Prazer nos reencontrarmos novamente aqui nas aulas do Pré-ENEM 2022. Esse projeto que está te ajudando a você se preparar para o ENEM desse ano, para você tirar uma nota excelente de ser aprovado no curso que você gosta, o curso que vai fazer diferença na sua vida, ok? Hoje vamos mais uma aula de filosofia, nossa aula já de número 17, veja só. O tema de hoje é metafísica, a causa primeira de todas as coisas, certo? Então vamos lá, eu sou o professor Clênio, sou um sujeito de pele clara, tenho olhos e cabelos castanhos, estou vestindo uma camiseta magenta, camiseta do Projeto Pré-ENEM, uma calça jeans, estou aqui na TVA em Porto Alegre, nos estúdios da TVA, e junto comigo também as nossas intérpretes de Libras, a Suzana e a Lucimeia. Então te convido você a acompanhar essa aula que também foi produzida pelo professor, nosso curador, professor Jair São Paulo, ok? Então lá, partiu passar a ENEM 2022. Quando falamos em metafísica, às vezes nós já nos assustamos, essa palavra metafísica pode ser um pouco estranha, pode nos causar espanto, mas vamos com calma hoje, vamos decifrar esses mistérios, para que possamos entender a metafísica e os passos, um pouco da história da metafísica, certo? Como sempre, vamos começar problematizando a nossa aula, então vamos lá. Olha, o fundamento comum de tudo o que existe, a alma, Deus, a finalidade da existência e o ser enquanto ser, por exemplo, são objetos de estudo da metafísica. Algumas das perguntas comumente associadas à filosofia, como o que somos, de onde viemos, para onde vamos, são perguntas metafísicas. Então vamos lá, né? A metafísica é essa curiosidade que nos instiga a ir além do senso comum, a ir além do que nós vemos. Nós vamos discutir na aula de hoje, que pode ser em um outro espaço, de uma outra forma, mas enfim, além do físico. Mas a metafísica é esse questionamento, é ir a fundo, é ser radical nas questões, em várias questões, como essas aqui, né? Quem somos, de onde viemos, as questões do conhecimento. Então é aprofundar o nosso conhecimento. Isso é pensar metafisicamente, certo? Então vamos, durante a nossa aula de hoje, tentar desvendar um pouco disso e vamos entender, vamos sair daqui sabendo metafísica. Então, olha aí, algumas indagações, né? Do que é metafísica, a gente também tem que ter sempre claro, né? A filosofia é uma ciência. A gente quer saber as coisas como realmente elas são, é uma ciência. Por isso a metafísica faz parte desse contexto para que nós tenhamos propriedade do conhecimento. Então, olha aí, o que é uma coisa? O que é um objeto? O que é a subjetividade? Todos nós temos nossas maneiras de pensar, de agir, nossa subjetividade. Como chegamos a isso, né? O que é o corpo humano? A consciência, vamos chamar de alma, consciência. O que é isso? Já parou para pensar, já parou para... Isso é muito ligado ao conhecimento. Isso é um pensar metafísico. Ir além do senso comum. Olha só. Como sabemos que Paulo, Suzana, Lucimeia, quem for, é o mesmo hoje do que quando criança? O que permanece como essência no ser? Seja no ser humano ou em outros objetos. Apesar do que muda, o que permanece a essência? É isso que a metafísica vai se ocupar e vai tentar desvelar. Por que sentimos que somos diferentes das coisas? Isso já é um pensamento. Isso já é uma racionalidade. Já é algo mais aprofundado. Não é pensar como senso comum, como já coloquei antes. Então, olha só. O desejo de conhecer a realidade é a essência da filosofia. Certo? Então, o desejo de conhecer a realidade é a essência da filosofia. E aí vamos começar já a distinguir entre existência e essência. O que é a essência? Então, a essência, para alguns filósofos, é aquilo que fica. É aquilo que permanece. Apesar das mudanças, apesar do contingente, a essência é aquilo que permanece na pessoa. O que está além das coisas físicas é pensar metafisicamente. Certo? Olha, vem da palavra, duas palavras gregas, que é meta além e física, que é physis. Então, teoricamente, para nós entendermos essa questão da metafísica, é pensar além do físico. Isso não significa que seja um mundo além do físico, que é a proposta do Platão. Essa é uma proposta dele. Mas pensar metafisicamente é aprofundar a nossa racionalidade além das aparências, além da existência. Pensar de forma mais profunda, isso é metafísica. A metafísica é a parte da filosofia que examina a natureza fundamental da realidade. A natureza fundamental, o que existe em comum entre a natureza, o que existe em comum entre os objetos, que é a essência, que é aquilo que fica. E ele pode estar no ser. Vamos ver na sequência que Aristóteles vai dizer que isso pode estar no ser. Não precisa estar além do ser. Que está além da nossa capacidade sensorial. Por isso a filosofia é essa ciência que busca as coisas com uma exatidão, com uma profundidade. Conhecer o ser na sua intimidade, ou seja, naquilo que lhe é mais próprio. O que é próprio dos seres? Nós vemos os seres, mas o que é próprio do ser? Isso é metafísica, aprofundar nosso conhecimento. Ela está ligada com a teoria do conhecimento. Ainda sobre a metafísica, olha só. A metafísica é uma investigação filosófica que gira em torno da pergunta do que é. Por isso que a filosofia é dos curiosos. O que é? Nós temos que estar sempre nos perguntando. A pessoa está amando, mas o que é o amor? A pessoa, ou enfim, mas o que é isso? Essa que é uma pergunta mais profunda, metafísica, filosófica. O que existe? A natureza das próprias coisas. Isso que vamos tentar durante a nossa aula, desvelar isso, tentar compreender, através de alguns filósofos, como é a natureza, essa metafísica, essa essência das próprias coisas. Alguns períodos, começa com Platão, já vamos ver ele, e termina esse período aqui, e aí o primeiro período, e encerra aqui com o David Hume. O David Hume, então, vai ser um filósofo empirista, e aí ele vai questionar muito essa questão da metafísica, esse conhecimento puramente racional. Para o Hume, o conhecimento era empírico, era preciso ter esse contato sensorial, o conhecimento vem desse contato sensorial, porque segundo ele, por exemplo, uma lembrança. nós lembrarmos do microfone, de um quadro, de uma imagem, a lembrança é muito mais apagada do que nós vermos pessoalmente, nós vermos presencialmente. Por exemplo, lembre-se de uma aula, de um show que a gente assiste, a lembrança para o Hume é muito mais apagada do que estar ali e ter esse contato com o objeto. E aí nós vamos ver o Kant, o Kant faz aquela diferenciação do conhecimento, também a gente vai aprofundar um pouquinho depois, que vem até Rousseau, com a fenomenologia. O Kant propõe o conhecimento, o Kant está naquela briga entre os empiristas e os racionalistas, nós já vimos isso, vamos só relembrar. E aí o Kant propõe que são necessários dois elementos, a experiência e a razão. Eu preciso da experiência, mas o ser humano, eu ser humano, já tem algumas categorias para entender a razão. Ele cria 12 categorias que ele supõe que todo ser humano tem para compreender a razão. E aquilo que não está, que foge da minha experiência e que foge da experiência e das minhas categorias, eu não posso questionar. E aí ele faz um questionamento em relação à metafísica. O Kant, só para relembrando, seria como, por exemplo, nós tirar uma foto com o celular. O celular já possui a câmara, mas também precisa da paisagem. Então, o ser humano seria essa pessoa que já tem essas categorias como a câmara e a paisagem que está ali para fazer essa junção entre a racionalidade e a experiência. E depois, aqui no século XX, 1900, a metafísica ou uma ontologia, o ser como um todo. Ainda voltando aqui do Husserl, ele vai criar a fenomenologia. Aí é bem interessante a fenomenologia, ele vai dizer o seguinte, que o Kant dizia, não, eu tenho aqui a minha consciência, a minha razão, e os objetos estão lá, vamos capturar, etc. O Husserl vai dizer, não, só é consciência de alguma coisa. Eu não consigo pensar em nada. E eu te desafio aí, pense em alguma coisa, você vai, não tem como pensar em nada. Nós já estamos pensando em algum objeto, em alguma coisa. Isso que o, então, a consciência é sempre consciência de, para o Husserl. E já para o Kant, não. O Kant ficava, não, eu tenho a consciência, e o mundo externo está lá, a gente faz essa ligação. Vamos começar, então, com um dos primeiros que vai introduzir a metafísica, que é o nosso amigo Platão. Não foi ele que criou, o termo metafísica não é criado para o Platão, mas ele é um dos caras que vai introduzir em nós esse pensamento metafísico, esse pensamento além da física. Olha só, ele usava a metáfora da navegação. Ou seja, quando os ventos empurram o barco, está tranquilo. Mas quando o vento para, é preciso o remo. Então, o conhecimento, ele precisa, segundo Platão, ir além do physis, do aspecto físico, que é pegar o remo e seguir o rumo, seguir o caminho, aprofundar o conhecimento. Essa era a metáfora que ele fazia. Ele critica os pré-socráticos, que eles ficam apenas no físico, na physis, os pré-socráticos, lembram lá, o Anaximando, o Tales, o Anaximenes, eles explicavam a natureza pelas coisas físicas, os quatro elementos. E aí o Platão começa a questionar isso. Não, a essência, aquilo que fica, está além disso. E aí que o Platão propõe os fenômenos não perceptíveis. E aí que o Platão cria, nós também já vimos, essa teoria dos dois mundos, o mundo físico, o mundo sensível. Então, para ele, a essência estaria no mundo perfeito, no mundo imperceptível, não estaria aqui no mundo sensível. Então, para o Platão, e essa herança permanece muito tempo em nós. Talvez por isso que hoje, quando nós pensamos em metafísica, nós já imaginamos um outro mundo, em outro espaço, digamos assim. Não pensar metafisicamente no próprio espaço onde nós estamos, é muito herança platônica, ele joga muito isso. Está além, a metafísica, a essência, estaria em outro mundo, em outro espaço. Eu trago aqui a imagem muito comum de vocês, em que ele está apontando para cima, essa imagem bem característica do Platão. E olha o que o Platão, como é que ele justificava isso? Por exemplo, eu tenho aqui, vou pegar aqui, eu tenho duas canetas aqui, eu tenho duas canetas. Tenho elas aqui, as canetas. Essa é a forma física das canetas, elas estão aqui. Mas a forma dois não está aqui. A forma dois, então, estaria em outro mundo. Essa é a justificativa do Platão. Certo? Então, a essência estaria além do mundo físico. Um exemplo, por exemplo, para nós materializarmos mais isso. Então, a explicação para ele isso, além da física, e que era acessada pelo intelecto. Lembrem que nós esquecíamos, de alguma forma, nós já havíamos tomado contato com o conhecimento, e nós esquecíamos da encarnação. E aí, pela razão, nós retomaríamos essa questão do conhecimento. Então, o Platão faz isso. É ele que introduz no pensamento ocidental essa maneira de pensar. A metafísica investiga os fenômenos, os princípios e as causas de todas as coisas, por que existem e por que são o que são. E aí o Platão faz essa diferenciação. A metafísica mesmo, o termo, vai surgir com esse camarada aqui, Andrônico de Rhodes. Foi o camarada que organizou os escritos, os tratados do Aristóteles. São 14 tratados, e ele organizou os tratados. E aí ele coloca alguns tratados após a física, ele colocou para organizar mesmo. Essa é uma discussão que vem até hoje, enfim. Ele colocou numa mesa, enfim, num espaço, após a física, esses livros. E aí acabou, não sei se era por acaso, acaba ficando metafísica, os livros que estão além da física. Essa é a primeira vez que se usa essa palavra metafísica. Não foi Platão. Quem usa a palavra metafísica, por primeiro, é o Aristóteles. Só que o Aristóteles propõe uma outra perspectiva para a metafísica, que é a chamada filosofia primeira. Então o Aristóteles, ele não quer sair desse mundo como o Platão propôs. O Aristóteles quer encontrar a filosofia primeira, a causa primeira, aqui nas próprias coisas. Encontrar substâncias em comum nas próprias coisas. Esse passador de slide, o que ele tem em comum com outros materiais, o plástico, etc. Então o Aristóteles propõe, por isso a chamada filosofia primeira, que o Platão chamou de metafísica, que era a causa primeira de todas as coisas, ou o que as substâncias têm em comum. Essa era a proposta do nosso amigo Aristóteles. Que depois o Jacobus vai dizer que é a ontologia, que chamamos hoje, no século XXI, a ontologia, que é o estudo do ser. Isso vamos ver depois. Olha o que o Aristóteles propõe. A filosofia primeira estuda o conhecimento da essência das coisas, do ser real. Não faz mais aquela mudança para um outro mundo, como o Platão propôs. Não, o Aristóteles quer conhecer as substâncias, o que nós temos em comum, o que os objetos têm em comum, aqui nesse mundo mesmo, que é a causa primeira. Ele chama filosofia primeira. Não mais faz essa viagem a um outro mundo. Então ele traz uma outra perspectiva, além dos pré-socráticos e além do Platão. Conhecer aqui mesmo. Investiga os fundamentos, os princípios, por que existem, por que são, o que são. Essa é a preocupação do Aristóteles. Então olha aqui, continuando aqui, Aristóteles, ele fala, buscar a essência nas próprias coisas. O que as nossas canetas, que eu citei antes, têm de essência em comum? O que elas têm em comum? O que compõem elas em comum? O plástico, enfim, a tinta, essas várias coisas. Buscar a essência dos canetões neles mesmos. E não fazer essa outra passagem para o outro mundo, como propôs o Platão. Só que aí tem um problema. Como é que o Aristóteles vai resolver a mudança? O Platão era fácil, passava para um outro mundo, tranquilo. E como é que o Aristóteles vai fazer a mudança nele mesmo, nas próprias coisas? Aí que ele propõe o ato e potência. Nós somos potência de alguma coisa. O que nós éramos 10 anos atrás, 15 anos atrás, nós éramos potência do que somos hoje. Então, a mudança está no próprio ser. Por isso a questão do ato e da potência. Então, ele não faz essa passagem, entendeu, turma? Quero que fique bem claro isso. Então, as próprias coisas, a essência está nas próprias coisas, e elas têm essa potência de fazerem essa mudança permanecendo a sua essência. E aí ele traz as quatro causas. Isso que é importante, turma. Gravem essas quatro causas aqui do Aristóteles. A causa material, essa mudança do ato para a potência. Olha aqui. Aquilo de que é feito... Eu trago aqui uma estátua do Sócrates, que o Aristóteles sempre se referia muito ao Sócrates, para nós fazermos essa comparação das causas. Então, olha, causa, aquilo que o ser é feito. No caso, o mármore aqui. Aquilo que define como identidade. A imagem do Platão. A causa eficiente. A causa formal, aquilo que define como identidade. A causa eficiente. O escultor que molda a estátua. E a causa final, a razão por que aquela estátua existiu. Então, a estética, a arte, essa coisa toda. E lembre-se sempre que o Aristóteles era teleológico. Ele buscava sempre o fim para todas as coisas dele. Então, ele propunha que a mudança estava nos próprios seres. Os seres mudavam, mas permaneciam com a sua essência, o ato e potência. E essa mudança ocorria em definição dessas quatro causas. Certo? Então, para o Aristóteles, a mudança, essa metafísica está no próprio ser, não está além do ser. Nós temos, então, durante a Idade Média, a metafísica neoplatônica, platônica, retomada com Santo Agostinho, principalmente. Talvez seja por isso que, quando nós pensamos em metafísica, nós já pensamos em algo além. O Santo Agostinho era um neoplatônico. E aí, a teoria de Santo Agostinho, o crer para entender um outro mundo, que estariam as coisas verdadeiras, as coisas perfeitas. E, neste mundo, as coisas imperfeitas, muito semelhante à proposta do Platão. Então, ele retoma essa metafísica platônica, o Santo Agostinho. O Santo Tomás de Aquino, que bem depois, quase no final da Idade Média, ele retoma o Aristotelismo, a teoria do Aristóteles. Lembra que ele tenta provar, também pelas quatro causas, provar a existência e a mudança das coisas, dos objetos, do ser humano, através também dessas quatro causas, muito baseado no Aristotelismo. E aí, a causa primeira, a filosofia primeira do Aristóteles, para o Santo Tomás de Aquino, a filosofia primeira, a causa primeira é Deus. O Santo Tomás de Aquino, baseado no Aristóteles, também tenta provar, também através da razão, a fé, como Aristóteles provava, através da experiência, através do sensível, o conhecimento racional fazia essa junção. Na modernidade, nós vamos ver alguns filósofos que vão questionar isso. O Descartes, aí passa tudo para a razão. A metafísica, as resoluções são racionais. Eu vou saber o que é, como existem esses fundamentos através da minha razão. A realidade existe e pode ser conhecida pela minha razão. Também, o Yume, aqui, eu volto nele, ele propõe que as sensações, a experiência, é o importante para chegar a esse conhecimento metafísico. A razão, ele se opõe a Descartes, ele critica Descartes. Então, a sensação, esse contato físico, é que vai me dar as causas, que vai me dar a possibilidade de conhecer o que é esse conhecimento metafísico, aprofundar. E o Kant, que eu já falei antes também, faz essa revolução copernicana, o Kant. Você vai ouvir muito isso nas questões, ou na revolução copernicana do Kant. O Copérnico foi o cara que vai dizer que o Sol, o sistema heliocêntrico, é o centro do universo, não mais a Terra. Por isso, essa chamada revolução copernicana do Kant, em que agora passa o ser humano, o ser humano tem as condições para o conhecimento. Ou ele coloca em xeque a crítica à razão pura, até que ponto o ser humano tem essas condições para o conhecimento. Descartes vai dizer que o ser humano, que a realidade está aqui para ser conhecida. Para Descartes, nós podemos conhecer tudo. A realidade está ali e a razão pode conhecer. E aí o Kant vai fazer essa crítica. Não, por isso a razão, por isso essa revolução copernicana, copernicânica. Não, o que nós, o ser humano, tem limites. E aí ele põe alguns limites. Como falei antes, aquilo que não está no tempo e no espaço, aquilo que nós não podemos captar pela experiência, nós podemos até nos referir. Pode ser que exista, mas não tem como afirmar com essa certeza, fazer esse discurso com a afirmação que existe. Então, o Kant faz isso. Eu trago esses pensadores no aspecto de como eles abordam essa questão da metafísica, como essa questão do que é, essa busca da essência, ela vai tomando outros formatos na história. E aqui, então, na contemporaneidade, nós vamos, trago esses camaradas, que a gente vai aprofundar na próxima aula, na crítica à metafísica. O Hegel e o Marx, o ser humano já como histórico. Aí aparece o inconsciente do Freud. Nós conhecemos, mas o nosso inconsciente também toma as decisões. O Nietzsche, que vai ser muito crítico a esse dualismo platônico. O Heidegger vai dizer que as pessoas falaram da metafísica e esqueceram do ser. O ser está aí, o ser aí. Ver o mundo como uma totalidade. O círculo de Viena. Só podemos conhecer aquilo que pode ser verificado. E também, depois, o Wittgenstein, que ele vai analisar a chamada filosofia do discurso. A filosofia, o conhecimento, ele é claro a partir do discurso. A partir do que nós podemos expressar. Podemos conhecer de forma clara pela palavra. E aí vem a filosofia analítica do discurso. Esse são mais ou menos os camaradas que nós trouxemos para refletir sobre hoje. Espero que tenha ajudado a entender um pouco essa metafísica, essa busca pelo que é, pela essência, como Platão, Aristóteles, a Idade Média, a Modernidade, vão transitando e vão pensando de forma diferente em relação a esse conhecimento primeiro, a essa essência em relação às coisas, aos objetos, à nossa existência, enfim. Encerrando, vamos trazer aqui umas questões do Enem. Se damos razão a Aristóteles, quando diz que todo homem deseja naturalmente conhecer a essência das coisas, temos que definir o ato de filosofar como sendo. Vamos pelas alternativas que não estão corretas. B, a preocupação intrínseca de todo homem por desvendar as grandes interrogações que os mitos e lendas... Não, ele é a partir da experiência. Natural a preocupação do ser humano por acumular o máximo de informações que os diversos ramos do saber e as várias culturas lhe podem oferecer. Mas não é o que está na pergunta aqui. Também, natural a preocupação do ser humano por desvendar os mistérios e interrogações. Aristóteles é uma parte da experiência. Então, mitos, mistérios, não vai fazer parte do mundo Aristóteles. A natural preocupação do homem por encontrar o significado verdadeiro das realidades que os seus sentidos captam, usando sempre o método da observação empírica. Não, lembra Aristóteles? Ele fazia esse jogo entre o empirismo e a razão. Então, alternativa correta, letra A. A natural preocupação do homem por atingir racionalmente as últimas explicações de todas as realidades sensíveis ou espirituais que o cercam. Sempre quando aparecer Aristóteles em uma questão, lembre-se que Aristóteles faz essa explicação racional, mas também pela experiência. Então, sempre atingir racionalmente a totalidade. E Aristóteles sempre busca essa questão da totalidade, a teleologia de Aristóteles. Não esqueçam disso. Outra questão. Há algum tempo eu me percebi de que, desde meus primeiros anos, receberam muitas falsas informações como verdadeiras. E de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados, não podia ser senão muito duvidoso e incerto. Era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito e começar tudo novamente a fim de estabelecer um saber firme e inabalável. Texto 2. É o caráter radical que se preocupa que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. A exposição e análise do projeto cartesiano indicam que, para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, deve-se retomar o método da tradição para identificar a ciência como legitimidade. Não. A tradição era a Idade Média. Letra C. Investigar os conteúdos da consciência dos homens menos esclarecidos. Não é o que pergunta. Buscar uma via para eliminar das memórias saberes antigos e ultrapassados. Não está no texto. Encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensam ser questionados. Não. A razão é questionamento. Então, a alternativa correta é a letra B. Questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções. Isso é o Descartes, através da razão. E isso é metafísica. Isso é metafísica. Então, questionar de forma profunda, ampla. Buscar o que é. Buscar a essência. Essa é a proposta do René Descartes para o pensamento metafísico. Ok? A última frase por aqui. A metafísica é tão importante como a física. Aliás, digo que só entendemos a metafísica, a matemática, a física, a química e demais disciplinas graças à metafísica que disponibiliza conceitos para isso. Eu te agradeço. Um grande abraço. Foi um privilégio. Te convido. Continue estudando. E até a próxima aula. Partiu passar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto